E o empresário João em Vilência, Alexandre Fernandes, que contraiu o coronavírus, deixou a UTI de um hospital particular. Ele está em São Paulo. O empresário apresentou os sintomas logo depois de retornar de uma viagem. Ele veio dos Estados Unidos junto com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que foi no início de março. Ele foi encaminhado para a UTI na última quinta-feira, mas ontem a boa notícia apresentou melhora, foi levado para o quarto e segundo informações repassadas por familiares. O pai de Alexandre informou que o filho está bem, disse ainda que ele fez outras viagens e não é possível afirmar em qual dessas viagens ele contraiu a Covid-19. O empresário foi recrutado pelo então governador Luiz Henrique da Silveira para ser o secretário de Assuntos Estratégicos. E já na gestão de Raimundo Colombo, ele assumiu também a pasta de articulação internacional.